A procissão de Nossa Senhora dos Navegantes, ela sai 8 horas da manhã daqui da capela, no dia 2, e vai para a água. Os pescadores vêm buscar ela, levam para o barco e fazem um... Eles têm um roteiro na lagoa, depende do tempo ajudar também, né? E fazem o passeio e em torno das 10 horas eles retornam a imagem para a capela e aí tem uma missa festiva, que ela é muito bem frequentada, pela comunidade. Se eu não me engano, em março de 99, a gente fez uma missa de inauguração aqui na capela mesmo, com o padre Amadeu Canelas, e foi feita uma eleição para decidir o nome da capela. E aí o pessoal achou melhor que fossem Nossa Senhora dos Navegantes. Antes da capela era na escola Miguel Nunes Rebello, que cedia uma sala ali, e até na época era o padre Junico que realizava as missas ali. A prefeitura doou esse terreno para a gente construir a capela, e também foi doado aqui o Salão da São Miguel também, mais ou menos na mesma época, mas aí a Dona Yolanda Reis e o Sr. Ernie Cardoso, que se organizaram para construir, construir o primeiro Salão da São Miguel, e depois eles fizeram uma campanha arrecadando doações para construir a capela. Quando há um tempo atrás se fazia a novena, e agora nos últimos anos a gente fazia o trido, e sempre foi bem frequentado. Vêm pessoas de fora, vêm os veranistas e participam. O pessoal na Lagoa também, o pessoal do Náutico, que participa da procissão, dos campings. E o pessoal tem uma fé muito grande em Nossa Senhora.